Tudo bem? Vou fazer aqui um vídeo ensinando a nova maneira de fazer as cotações aqui no SGA Consultor. Então, todos vocês que for entrar no SGA Consultor, caso você não fez isso, você vem aqui em sincronização, sincroniza o seu app, seu aplicativo. Por quê? Tem algumas mudanças que vai ser necessário seguir as regras certinho. Beleza? Então, para facilitar bastante, eu vou fazer isso aqui para vocês, para ter uma ideia de como está funcionando. Então, sincronizou o seu aplicativo. Agora, vamos lá fazer uma cotação. Então, você vai lá colocar os dados do seu associado, seu futuro associado. Vai aparecer lá. Alguns estão pedindo, não sei se é para todo mundo, mas estão pedindo e-mail e telefone como obrigatório. Você vai colocar a placa do veículo. Então, eu vou fazer uma simulação aqui de um veículo Hyundai e vou pegar ele aqui, a Zera. Então, vocês sabem que o a Zera é um carro especial V12. Então, especial V12. Quando você vê a letra V mais o número é um veículo de 12%. Se tiver especial, igual está aqui, especial, você viu que já está apagadinho? Vou deixar outra tela aqui. Para quem está usando o iPhone, ele já não tem como você mudar no tipo de veículo. Você vai clicar e não vai conseguir. O máximo que você vai conseguir é colocar a cor desse carro, tá? E o combustível. E a categoria, caso algumas categorias tem. Então, você que é do iPhone, você está habilitado dessa forma. Você que já é do Android, você já consegue manipular esse tipo de veículo. Porém, se você tirar a categoria especial V12 nesse carro, dessa forma aqui, e colocar tipo a categoria... Ah, só vou colocar veículo de 5% aqui. Quando chegar aqui no cadastro, as meninas vão ter bastante atenção, já estão preparadas para isso. Para quê? Elas vão consertar. E você vai ter que ligar para o seu cliente e falar que aquele valor foi feita a cotação errada. Então, não faça isso. Se você fazer, isso só vai acontecer para quem tem telefone Android, tá bom? E seguindo aqui, você vai achar suas cotas. Então, não tem muito mais que você ficar procurando, jogando para cima, para baixo, tentando adivinhar que carro. Então, ele já vai sair assim. Você achou a cota. E quando entrar aqui, você já vai ter o plano básico, que é exclusivo. Porque todos os carros, quando é exclusivo, ele vai ser exclusivo, básico. E aqui na frente está esse maisinho aqui, mais V12 ou V6 ou V10 ou V15. Aqui o plano básico, o plano completo e também tem a modalidade somente manter o anuamento, tá bom? Somente rastreador. Já vai sair certinho para vocês aqui. E também temos a opção agora de avulso. Você pode, se você desativar tudo, igual acontece hoje, rastreador é obrigatório, então você não consegue. Se você tentar desativar, você não vai conseguir, tá bom? Nesse modelo, agora você não consegue mais. Porém, esse 230 é equivalente ao plano básico. Então, se você vir no avulso, você vai começar no plano básico. Essas opções aqui, acesso ao PPT, o real, essas coisas, tudo faz parte do rastreador. Não precisa colocar, caso você for usar esse modelo avulso, tá bom? Não precisa. E aqui, os planos que já vêm para vocês, caso vocês quiserem fazer um plano básico, se você quer fazer alguma outra coisa, ah, quero colocar um carro reserva de 15 dias. Enfim, aí fica à vontade e o restante você já sabe, tá bom? Então, esse daqui é um treinamento para vocês ficar ciente. Beleza, pessoal? Eu vou fazer mais outro teste aqui com outro carro, só para vocês terem ideia. Lembrando que, vamos pegar aqui um Fox, vou pegar aqui tipo um Fox, automaticamente ele já vai ficar V5. Então, ou seja, é um veículo não especial, é um veículo normal, só que ele é de 5%. Categoria, se for passeio 5%, se for Uber, ele já passa a ser 6%. E se for carro de locadora, ele passa a ser 6% também de acordo com a sua planilha, ok? Sua tabela de preço. Então, você escolheu aqui, tudo certinho, a cor do carro, escolheu o combustível dele, Categoria dele, você vai, não, vai ser um Uber. Então, vai aparecer tudo certinho. E a cota vai aparecer aqui também. Então, não tem mais aquele monte de coisa para você ficar perdido e ficar desesperado. E aqui o plano básico. Nesse caso aqui, o rastreador está um pouco na frente. Então, você vai deslizando do lado, tá bom? Deslizando do lado. Rastreador, não tem desconto no rastreador, é R$69,90, tá bom? O plano básico e o plano completo. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês aí. Um abraço.